Oi amores, tudo certo? Vou ter um mais novo vídeo pra vocês realizando a aplicação aqui juntinho Nós, nós e o Galo, fechando ali Gente, como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre... Ai, eu não vejo qual sombra Como vocês podem ler aqui no título do vídeo, hoje eu vim falar sobre a linha Nutrilis Lançamento da Yamaha Eu mostrei pra vocês esses produtos aqui Eita, que ele tá, que tá hoje Que eu recebi da marca, certo? Produtinhos, lançamentos, eu recebi shampoo, condicionador, máscara, living e um condicionador rápido Porém, eu não vou trazer resenha da máscara rápida, do condicionador rápido hoje Eu vou mostrar pra vocês apenas esses produtos aqui, que é o shampoo, a máscara, o condicionador Certo? O condicionador e o finalizador Deixa eu pegar aqui tudo pra vocês Tá? Um momento E o finalizador Essa máscara rápida aqui, eu vou fazer uma resenha específica a parte dela Que é o condicionador de tratamento Ação em 3 minutos, liso e intenso Certo? Esse produtinho aqui eu vou fazer uma resenha a parte pra vocês E hoje eu vou trazer a resenha destes 4 itens da linha, beleza? E esse vídeo é um vídeo muito especial porque é um vídeo em collab Olha o galo, para Porque é um vídeo em collab com a minha querida miglis Marcia Salles do blog Mulheres Divando Aqui no blog de informações eu vou deixar a resenha dela e aqui no card também Então corre pra ver como foi que esses produtos performaram no cabelo da Marcia Miglis Diva, um beijo, obrigado pelo carinho, obrigado pela collab E também a nossa querida Karol Kiyoko, nossa habilhosa aqui do Youtube Também fez uma resenha Eita que ele tá Também fez uma resenha específica sobre essa linha Eu vou deixar linkado aqui no card também Gente, meu cabelo tá aqui limpo, certo? Ela reviu meu cabelo por duas vezes Com o shampoo da linha Que é um shampoo liberado pra low pool E toda a linha, certo? Ela não possui petrolato na sua composição Não possui nenhum derivado do petróleo Esse shampoo liso intenso Específico para a manutenção do efeito liso da escova progressiva Essa linha é toda voltada pra isso, certo? Pra fazer redução de frizz Pra deixar o cabelo mais alinhadinho Pra quem possui alisamento, escova progressiva, botox Essa linha, ela vai te auxiliar nessa questão De manter o efeito liso do teu cabelo, certo? Eu reviu meu cabelo por duas vezes com o shampoo Ele não é aquele shampoo hidratante É aquele shampoo que você lava o cabelo E sente que o cabelo tá encebado, não Ele consegue limpar, fazer aquela limpeza De retirar as impurezas O excesso de oleosidade do couro cabeludo, tal Ele faz aquela limpeza na medida certa E agora, eu vou aplicar a máscara juntinho com vocês Que eu amei Essa embalagem super diferentona Tá vendo? Essa embalagem aqui tem 450 gramas O shampoo ficou 280 ml, beleza? Essa máscara, ela possui uma composição assim hidratante, certo? Possui também manteiga de cariteira Na sua composição Eita, que ele tá demais Possui manteiga de cariteira na sua composição Possui também óleo de rícino E extrato de maçã, certo? Na composição, gente, o cheiro dessa linha É um cheiro simplesmente fantástico Que é um cheirinho floral adocicado, tá? Levemente cítrico Pra vocês verem a mistura É um cheiro floral adocicado, levemente cítrico Isso, é isso mesmo Olha a consistência dessa máscara Ela tem uma consistência muito boa E eu vou aplicar aqui com vocês Essa quantidade aqui é o suficiente Eu já venho testando essa máscara E nossa, ela tem uma cosmética muito boa Por mais que ela seja assim, consistente De não cair do pote Cai do pote foi ótimo, né? Ela não cai do pote assim, olha Tá vendo? Não cai Quando você aplica nas mãos Ela deslita super bem E no momento da aplicação também Ela ajuda muito você no trabalho de enlubamento De aplicação Tem um poder de ação rápido De 3 a 5 minutinhos, tá? Rende super O pouco que você aplica no cabelo, olha O cabelo já absorve Nossa, que hoje ele está que está Tá vendo como o cabelo absorve? E eu realmente não sinto a necessidade De pegar mais produto Como o cabelo absorve bem ali, né? Tá vendo como a cosmeticidade é bacana Super fácil de aplicação Não sinto dificuldade alguma É engraçado essa máscara Quando você tira essa embalagem Eu sinto o cheiro floral Adocicado, levemente cítrico Porém, quando você vai espalhando no cabelo O cheiro cítrico, ele vai meio que se mostrando Sabe? Agora assim, no cabelo Enlubando assim Eu sinto que o cheiro cítrico Ele dá uma destacada Sabe? Mas olha como o produto Foi absorvido pelo cabelo Não tem muito mistério Eu vou aplicar aqui Toda a máscara Vou aguardar o período de ação E volto aqui pra aplicar o continuador Juntinho com vocês Beleza? Amores, a proposta da linha Nutreli Certo? Da Yamaha É a proposta de fazer a manutenção Do efeito liso de escovas progressivas Então, pra você que tem escova progressiva Dene Eu preciso de um shampoo De uma máscara De um condicionador Um termoprotetor Que além de hidratar o meu cabelo Vai manter esse efeito liso Vai fazer essa manutenção Do efeito da escova progressiva Do Botox Ou do alisamento do meu cabelo Essa linha específica pra você A marca informa que a linha Ela é rica, certo? Em multiminerais Que proporciona efeito restaurador Nos fios Devolvendo brilho e maciez Putsu também o vinagre de maçã Que possui uma ação antioxidante Auxiliando no alinhamento das cutículas E promovendo integridade aos fios Além disso, possui a tecnologia Exclusiva da marca Que é a OxiSense Que auxilia na redução Dos danos diários Aumentando a suavidade E a maciez dos cabelos A marca informa Que a fragrância certa Desse produto É uma fragrância de bergamota Maçã e lírio do vale Que pra mim foi aquela descrição Que eu falei pra vocês É um cheirinho adocicado Floral levemente cítrico Amores, já retirei toda a máscara Encheguei Gente, como o cabelo tá macio Você sente o cabelo mega desmaiado Essa máscara é muito desmaiadora Pra vocês verem como o cabelo ele tá Só com a máscara Olha como o cabelo tá Sabe, desembaraçando fácil Eu vou aplicar aqui com vocês O condicionador Ele tem essa textura aqui Mais fluida, tá vendo Só mais um pouquinho O produto ele vem com 280ml também Gente, ele tem um cheirinho Mais de vinagre Tá, o condicionador ele realmente Ele tem um cheiro diferente Da máscara e do shampoo Sabe, o cheirinho dele é mais assim Como se ele tivesse Sei lá, mais Mela nariz Uma concentração maior do vinagre Então assim Pra dar aquela acelada extra Eu acho interessante Você aplicar, tá Se você tá com o cabelo super poroso Se joga nesse condicionador Porque ele vai te auxiliar muito Com essa questão E realmente o cheirinho dele É um cheirinho diferente assim Lembra porque é mais vinagre Não é fedido, é feito vinagre Mas tem um cheirinho assim Mais azedinho, sabe Deixar dois minutinhos E fazer o enxágue Já era pra ter começado a gravar esse vídeo faz tempo Só que a vizinha tava com o som ligado Nas alturas Aqui ouvindo as bregas dela Então assim Não tinha condições Amores Voltando aqui com o cabelo Ainda mais macio E desmaiado Gente, esse condicionador Ele realmente Ele consegue deixar o seu cabelo Muito mais seladinho e desmaiado Sabe Então assim Novamente eu vou repetir Se o seu cabelo Tá poroso Ressecado Super indico Tá super indico mesmo Você fazer isso Você aplicar o condicionador Após a máscara A máscara por si só Já é um luxo Já é um poder Uma sedução Mas o condicionador Consegue te dar esse efeito De cabelo mais selado Sabe Bafo total Agora eu vou aplicar aqui O termoprotetor Certo? O protetor térmico Que vem com 120ml Eu gosto porque Ele é um creminho Muito levinho Então não pesa nos fios A textura dele Olha Vou aplicar Essa quantidade aqui É o suficiente Uma textura muito levinha Super levinha mesmo Vou aplicar aqui O que eu vou fazer O que? Eu vou Bater secador Neste cabelo Vamos bater secador Adoro produto Que tem proteção térmica Então amores Voltei com o meu cabelo Aqui já batido O secador Gente o cabelo Fica muito alinhado E ao mesmo tempo Fica um cabelo Bem levinho Tá um cabelo Bem hidratado É uma linha Que eu não consigo Sentir o efeito De nutrição Apesar que ela Possui na sua composição O óleo de rícino Certo? Eu não consigo Sentir o efeito Nutritivo Eu sinto o efeito Muito hidratante O cabelo Muito levinho Super alinhado E agora eu vou Finalizar meu cabelo Com ondas Depois eu volto Pra gente conversar Um pouquinho mais Beleza? Então amores Voltei pra dar O meu parecer Cardiológico Final Sobre a linha Nutrilist Da Yamaha Este lançamento Bafônico Mas antes Tá chegando aqui No canal Agora Tá me assistindo Pela primeira vez Caiu aqui no canal De paraquedas Faz o que? Já se inscreve E ativa as notificações Agora Mota passando Já se inscreve E ativa as notificações Porque sempre que eu postar Novos vídeos O YouTube vai te avisar Que tem vídeo novo Aqui no canal É sempre vídeo Bafônico É sempre vídeo Do Abalo Quer ficar mais pertinho De mim Quer me seguir Em tempo real Me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Tô postando tudo Em primeira mão No Instagram Inclusive Quem me segue no Instagram Viu quando eu recebi Essa linha Que eu mostrei Gente Recebi Olha produtinho De lançamento Já é amar Então quer ficar por dentro De tudo Me segue no Instagram Já chega sentando O dedo no like Então eu vou Pra fortalecer a nossa amizade Comenta esse vídeo Compartilha Sua interação aqui no canal É super, hiper, mega importante Pra que o YouTube Subentenda que esse conteúdo Te interessa E fique sempre mandando Nosso conteúdo pra você Beleza? Então, amores Pra fechar aqui esse vídeo Eu vim mostrar pra vocês O resultado No meu cabelo finalizado Certo? Ai meu Deus Aqui O babadeia caindo Gente, é assim O cabelo fica muito levinho Certo? Muito levinho A primeira vez Eu testei esse produto Bati com um secador Minha raiz estava super alta Inclusive Quando eu testei esse produto Pela primeira vez E meu cabelo ficou Super, hiper, mega baixinho A raiz bem lisinha E eu fiz Nossa, gostei A segunda vez Eu deixei o meu cabelo secado Natural E obtive o mesmo efeito E tive essa mesma percepção O cabelo ainda molhado Sentia que o cabelo Tava um pouquinho pesado Porém, quando o cabelo Vai secando Só leveza total E hoje o mesmo efeito Tá, gente? Olha o cabelo Super soft Vocês perceberam Que o meu cabelo Mesmo Bati do secador Mesmo liso Tava levinho E agora com a finalização Com ondas O cabelo permanece Levinho Sinto um alto efeito De hidratação É uma máscara Que se encaixa Na etapa hidratante Do cronograma capilar Dá muita leveza Certo? Muita maciez Nos cabelos Nossa, como o cabelo Fica macio O cheirinho Fica no cabelo, tá? Eu sinto aqui, olha A presença do cheiro Além de que Reduz Friz Essa é a proposta De deixar o cabelo Mais reladinho O que é isso, gente? Coisas caindo Então, assim Essa é a proposta De deixar o cabelo Mais alinhadinho Mais reladinho A linha cumpre muito bem Mais um ponto positivo Pra você Que possui cabelo cacheado Cabelo ondulado Você pode utilizar Sem problemas Porque você vai obter Os benefícios Do tratamento Do condicionamento Da fibra mais seladinha Do cabelo mais alinhado E sem frizz Porque não é uma química Essa linha É uma linha de tratamento É uma linha que vai Te promover um condicionamento Na verdade Um alto condicionamento Um efeito de cabelo Muito leve Hidratado E sem frizz Então, assim Pra você que tem Outras curvaturas Pra você que tem Outras químicas Você vai sim Se beneficiar Da fórmula bacana Desses produtos O termoprotetor Que eu tô amando Esse produto Pelo fato De ele ser levinho Por mais que ele tenha Essa textura creme Ele é muito levinho Então, assim Pra você que tem Cabelo fino Dêneo Quero um produto Um finalizador Que doe proteção térmica Que não pese Que não recebe Os meus fios Se joga nesse produto Aqui Porque além desses benefícios De não pesar De proteger contra o calor De secador Chapinha Ferramentas de calor Enfim Ele ainda deixa o cabelo Mais alinhado Ajuda nessa questão De deixar os fios Deixar os fios Foi ótimo Deixar os fios Sem frizz E alinhados Então, assim Uma linha que eu tenho Curtido muito Beleza, amores Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueçam De passar no canal Das meninas De Márcia e de Carol Carol já tem resenha Específica sobre essa linha E Márcia Nós estamos soltando A resenha coladinhos hoje Então não deixa de conferir A resenha dela Beleza Qualquer dúvida Que restou Sobre essa linha Comenta aqui abaixo Se você testou Algum desses produtos Ou se você testou A linha toda Conta aqui Dene, gostei Dene, não gostei Dene, não vi nada demais Dene, amei, adorei Compartilha essa experiência Isso é muito importante E eu vou ficando por aqui Um beijo enorme no coração de todos Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau